Fala Renato, tudo bem? Vamos fazer aqui a tua análise do teu jogo e além disso vamos falar sobre um outro jogo que foi contra a Escolinha do Juninho Cearense e trazer coisas desses dois jogos para melhorar o teu rendimento. Eu acho que é importante esse momento aqui, que você valorize muito para que você se veja no jogo, para que você se veja, tenha capacidade, desenvolva a capacidade de se analisar, de se fazer uma autocrítica do teu comportamento no jogo. Beleza? Bom, inicialmente vamos começar aqui para você ver no vídeo que a maioria deles, desse vídeo, dessa análise, vai falar sobre organização ofensiva. O que eu preciso de você, Renato, é que você, de primeira, melhore a tua participação na organização ofensiva. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, numa situação dessa aqui de arremesso lateral, você vai bater aqui o lateral, né? Bater o lateral, só que aí você vai embora. E aí quando você vai embora, você até deixa de olhar para a bola. E aí você deixa o Valentim sem opção de passo para frente, ó. Sendo que o Valentim já estava pressionado. Tá? Então, deixa eu voltar aqui o lance, eu cortei muito cedo. Então, nesse tipo de situação, a gente acaba perdendo a bola porque o Valentim ficou sem apoio, que aí em seguida o Luca foi e deu um chute para frente. Mas, ó, quando você estiver jogando de beirada, é importante a tua participação aqui, ó. O Brian já estava aqui jogando, né? O Rafael aqui saiu do jogo, né? E outra coisa, perceba quando tiver havendo troca, tiver substituição, segura, a bola está com você. Se o árbitro te cobrar, até ele te cobrar, a gente já fez as substituições. Entendeu? Então, ó, mas o principal desse lance é, deu passe, tem que ser linha de passe de novo. E não dar as costas para a bola como você deu aqui. Beleza? Isso vai ajudar a gente a manter a posse de bola. Tá certo? Próximo lance. Manter a posse de bola. Nesse lance aqui, Renato, o adversário vem construindo, tendo a construir para o lado esquerdo. Aí você balança bem, né? Você fez aqui o zagueiro, né? Foi para as costas aqui e aí a bola vai salvar para você. A gente acabou de roubar a bola. Você deu uma olhadinha para trás para ver se tinha linha de passe, né? Então, aqui, dá para você simplesmente pisar na bola, já virar de frente para esse cara aqui, para esse garotinho aqui e começar o jogo aqui com o Valentim. Entendeu? E não só se desfazer da bola e acabar perdendo a posse. Entendeu? Então, de novo, ó. Organização defensiva, ok, ó. Balançou, né? Veio para a linha do zagueiro, ó. Bateu no Rafael. Pisa. Opa, vou começar o jogo. A gente acabou de ganhar. É ter essa leitura de quebrar o ritmo. Por isso que eu falo quebrar o ritmo no treino, é isso. É parar esse momento de contra-ataque e do contra-ataque. Entendeu? Ou então de ver que não dá para ir para frente, mas dá para ir para trás, dá para ir para o lado. Até um passo no Rafael caberia, ó. Na verdade, seria a melhor opção, que ele conseguiria dominar pisando e ir para frente. Beleza? Então, mais um lance que vai ajudar a gente a manter a posse de bola. Ó, aqui é um lance que já é dentro da tua posição preferida. Um passe longo. E a bola vai cair em você, mas você não consegue dar sustentação. O que é sustentar ele? Sustentar é você segurar a bola e esperar vir um apoio ou girar em cima desse cara, ó. Ó. Entendeu? Você acabou deixando a bola em disputa aqui. Né? Por mais que o Matheus tenha chegado primeiro, mas já tinha um adversário em cima. Então, você segura essa bola, mata na coxa. É... Ataca a bola e espera o Matheusinho tomar uma decisão. Então, gira em cima desse marcador. Olha como o marcador está colado em você. Se for o caso aqui, dá para dominar e girar para a direita, ó. E bater no gol. Pô, eu nunca vou te dizer que você está errado se você bater no gol quando você não tiver outra coisa a fazer. Ir para trás, virar o jogo. Cara, se é melhor, se clareou, pode bater no gol. Beleza? E aqui não. Aqui você sustentou. Você tentou sustentar, mas não conseguiu. E isso acabou fazendo a gente perder a posse de bola. Ó. Aí vem a briga, a briga da briga e tal, e a gente acabou perdendo. Beleza? E outro lance de sustentação, isso no outro jogo, né? Ó. O Lucas bate o tiro de meta. A bola volta. Sobrou para você, ó. Podia ter dominado, Renato. Aqui você podia ter dominado. Né? E aí só que você dá um passe para trás. E um passe por cima. O que dificulta quem recebe a bola. Entendeu? Ó. A gente perdeu a posse de novo. Então. Aqui são duas situações. A parte tática, que é de sustentar. E ver qual é a melhor opção. Né? Até uma virada de jogo caberia aqui, ó. E dar o passe por baixo. O passe rasteiro. Dar o passe aqui de bate-pronta. Quando a bola estivesse caindo, bateria, né? Na bola para ela ir rasteiro. Então pisava nela e decidia melhor. Entende uma coisa, Renato. Quando um time está vindo de um ataque. Acabou de fazer um ataque. E vai sofrer um contra-ataque. Ele está todo bagunçado. Entendeu? Ele está todo bagunçado. Não tem. Não tem, é como se diz. Não tem organização nesse momento. Vai haver buracos. Nesse aqui, qual foi o buraco deles, ó? Eles tentaram fazer um contra-ataque. Né? Perderam a bola. E aí a gente tinha aqui, ó. Duas opções de passe aqui para o lado contrário. Entendeu, meu filho? Então, dê paciência. Não se... Não fique nervoso. Que você vai conseguir dar ritmo para o nosso jogo. Beleza? Então, quatro situações aí de... De organização ofensiva. Onde você pode ser melhor para que a gente possa manter a posse de bola. Tá? Dois lances aqui. Pronto. Os outros dois. Na parte de organização ofensiva. Foi uma situação que... Uma situação nova para a gente. Mas, em geral, a gente foi bem. A gente conseguiu se comportar bem, em geral, né? Nesse momento. Inclusive, você foi muito bem. Tá? Você foi muito bem no entendimento do que fazer aqui. Só que eu quero abordar contigo. São detalhes. Detalhes que eu nem cheguei a falar. Para vocês, né? Que eu não queria falar muita coisa. Por exemplo. Quando a bola entra aqui do 5 para o 7. Eu quero que você, da próxima vez. Já entre tirando esse passe. Porque se a bola... Se a gente entrar no passe no meio. É obrigação do 9. Que é a sua dupla aqui de... De marcação. Nessa primeira linha. De pressionar esse passe entrar aqui dentro. Então, você já vem tirando a volta. Né? Se eu fizer isso aqui, tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado. Porém, o jogador vai ter uma opção de começar o jogo de novo. E a gente continuar sem bola. Né? Então, se puder, na próxima, já. Entrar aqui primeiro e depois atacar. Que é fazer a vírgula. Porra, fica perfeito. Entendeu? Entra aqui, ó. A bola passou. Chegou aqui no 7 dele, né? Entra e vem. Entra e vem pra esse passe não voltar mais. Beleza? O que é o máximo que eu ia fazer é isso. Vou começar o jogo de novo e aí tá tudo bem. Tá? O outro lance. Esse lance aqui é mais interessante também. Que é sobre a postura, Renato. A bola vem, vai viajando. Vai lá de novo. Vem aqui. Pá. Ó. Do jeito que você tá aqui, você não vai conseguir abordar ele. Por quê? Você tá praticamente com o peito direcionado pro gol do adversário. E o jogo tá se passando todo aqui, ó. Todo aqui. Então, numa situação dessa, o que que eu espero de você? Que você já esteja com o corpo desse jeito, ó. E não somente agora. Porque é pra já tá preparado pra correr pra trás e seu adversário der o tapa. Ou se ele achar o passe pra alguém aqui no meio, você já corre pra ajudar o Dash a desarmar. Aí você tenta usar o corpo, ok? Só que, ó, como tu demora. Como tu acaba demorando pra virar, ó. Ó. Deixa eu botar em câmera lenta, ó. Quando você tenta botar o corpo, ele já passou, ó. Você já não encontra mais o ombro dele, ó. Então, e outra, ó. O teu braço. Você usa o braço aqui, né? Mas depois encode o braço, ó. Ó. Você encode o braço. Deixa o braço bem no peito dele mesmo. Não deixa de passar. Não é segurar. Mas é botar o braço e em seguida já botar o corpo. Entendeu? Bota o braço, já bota o corpo. Pra que o adversário não tenha essa condução. Isso não é falta. Falta seria se você desce esse ombro pelas costas. Ou se botasse só a mão. Se você botar a mão e botar o corpo em seguida já. Isso não é falta. Beleza? Isso aqui são dois lances bons. Isso aqui justifica porque que você tá na maioria das relações, hein, Renato? Olha o teu comportamento sem bola. A gente vai ganhar. Depois a gente vai perder. E olha pra onde você vai. A tua leitura é perfeita. É isso mesmo. Viu o que você fez? Você já saiu daqui, ó. Quem podia tá fazendo isso era o seu Rafael. Mas aí ele foi andando e ficou assistindo o jogo. Você ao invés de assistir o jogo, tu já foi pra trás da linha do Ivo. Isso se chama disciplina tática. Você não negociou com esforço. Ou seja, não teve preguiça. Não se justificou. Eu tô longe. Não vou fazer isso. Vai lá e faz. Faz. É isso que torna o jogador disciplinado. Entendeu? E um lance muito parecido, né? Porque depois desse lance teve o tiro de meta. Aí é isso que você tá vendo. A bola volta de novo. Olha onde você já tava. Percebeu que o menino ia salvar a bola? Pique de novo. Pique de novo. E aí é onde você tava de novo. Já fechando esse cara aqui. Perfeito? Todo treinador gosta disso aqui, cara. Gosta desse tipo de comportamento. Sabe por quê? Porque na maioria dos lances que acontecem de transição, é o adversário achando o lado contrário. No caso desse lance, esse jogador aqui, ó. E aí você já tava pronto pra intervir. Beleza? Ah, é isso. É isso. Espero que ajude o teu jogo. E qualquer dúvida pode me chamar no privado. Beleza, meu amigo? Também mandei um vídeo sobre... Na organização ofensiva. Sobre a questão da sustentação. Sobre posicionamento. Onde é que eu quero que você esteja. Quando você estiver jogando de nove. E até que eu vou abordar isso. Eu vou até abordar sobre isso no próximo treino. Beleza, papai? Um grande abraço pra vocês. Dois. Dois. Cold. Dois.